Música Estou achando muito bacana o lugar com várias opções de comida, bebida, gente bonita. Está muito legal aqui. Música Na primeira vez que a gente veio para São Paulo, o pessoal da Sabor Nacional, não sei como, nos descobriu. E isso era uma brincadeira, até a primeira-feira. Música É legal a gente poder estar aqui, colocar o nosso cobertorzinho aqui no chão, sentar, estar com a família inteira. A mãe veio, as irmãs vieram, veio a família inteira. Música